Música 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 No colinho, no colinho de novo No colinho de novo No colinho Pesada mais aí Música 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 Sem camisa Sem camisa Música Ó o gingado é, tem mais gingado Música Música Continua Música 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 Pessoal, isso aí, alguém aqui na mesa já tomou lente de ósseo? Tomaram? Tomou? Tomou lente de ósseo? Espera! 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 Everton, não para! Espera! Ae, continua, você está magnífico! Lindo! 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 Não! Puxa no parque! É um monte de rica! Poxa! 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 Marcio, tu tá de vínca hoje? Por que o cliente? Reetire ou deixe aí do PVC da saibola? Vai deixar! Marcio, calma. Vamos ver esse vez do lado. Puxa o momento, fala a questão. Fala a questão! Vai lá filha, manda filha, manda filha, manda filha, tudo fica bom. Quem tá aproveitando isso daí é a Chiquini ó, eu tô bem aí ó, ela que tá curtindo. Acabou, é verdade? Acabou.